E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs. Bora lá reagir às batalhas, né? Eu tô fazendo, olha demais. Deixa o like, hein? Vai se inscrevendo. Mas que eu achar mesmo que eu vou tremer pra você. Você não treme pra mim, você treme pra você. Porque eu erro dentro do seu cérebro, você sabe que eu vou corresponder. Você treme pra você, sabe por quê? Porque você não tem esperança. Juntar vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança. E aí, e aí, criança, sabe que a disciplina vai, se você se garantisse sozinho, você não daria repetido rima. Então eu trouxe a operação, é criança que tá mandando esse adulto chato pro caixão. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Mas eu já fui pro caixão, e você vai entender, que depois dessa batalha, meu truta, cê vai morrer. Só que não é pro caixão, sem brincadeira. Vou picotar seu corpo no ML, vai encher minha geladeira. E aí, ô, sabe que eu faço um instrumental? Tá com meu papo de absurdo, então você vai ser um canibal, né? Faço o cristal e diventa de cifudeu, você não percebeu Nem comendo a mente, cê vai rima que nem eu Eu não preciso comer sua mente, sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tubo, por isso que criança, você é uma bosta É um lixo, cacado, e agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja, o sangue dele não tá servindo nem pra pernilongo Inveja, calma, você tá muito acelerado Eu pego o mic, bato em MC frustrado Me chama de criança quando faz RAP Mas o mimado pirrento chorando aqui é você Não, nunca chorando Tá seguindo, bem tranquilo, e faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje vocês tão vendo a contradição, Zuluzó é preto, só para baixinhos Não, 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 não Mental, eu sou sua bota de delineado E você é o Justin Bieber que se veste mal Mano, você não repete, toco no videocassete É que os fãs do Tavinha, os mesmos fãs do J.C.A.R.D. Porque eu não pego mina, eu já peguei quando era estourado Hoje eu dei uma pausa nos trabalhos, cê tá ligado porque eu tô casado Agora deixa eu expor o seu pro mano, hoje eu deixei pros novos MC Desce as mina pro otário pegar e ele escolheu pegar só o Lil V Essa rima eu nunca ouvi, sem o meu do Lil V Porque ele ganha título, você é ridículo Acho que eu ia falar que você é ridiculou Bota no currículo, porque você não manda no caminho É, é que ele fala do Lil V, então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho Ah, tá ligado? Ai meu mano, mas ganha título, eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17, eu ganhei o título e eu tinha 13 Ah, é, tá ligado? Mano, você tá ligado mano, não é do Gueto Você tá falando, rebobinando ou tá copiando a rima do barretto? Eu não copio, eu não copio, eu não copio Isso não é cópia, é referência Mano, você é um MC comum Eu ganhei pra título quando eu tinha 13 Desde que fez 14, você não ganha mais nenhum Bato, mas o pé, muito bem Então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você fala do Lil V de frente dele, é só você que morra Olha o meu bolso Ah, que mora no seu bolso? Ah, eu não ganhei porque eu parei Porque veio uma pandemia, tá ligado? Ai eu resolvi parar e descansei Mas aí o cara aqui tá reclamando Beleza mano, eu botei pro R.A.P Como é que eu não ganhei mais nenhum título Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhou pra cá, mano Sabe bem que você não é kamikaze Olha só que cara convencido Eu tô ganhando o título, otário Essa é a segunda fase Você não compreta nem a segunda frase Vira que eu bato na segunda fase É, você nunca teve algo na carreira Pra poder jogar como fosse base Vai pra quê? Pisa no meu microfone, tá com medo de apanhar mais Mas, você tá ligado no meu mano Que eu vou chegando agora Que aqui eu sou sagaz Você não queria fazer rima do Barreto Você tá ligado que a rima é verdadeira É porque eu tenho minha alta confiança E o fim do campeão, cuzão Eu fiz a primeira Bate palma, faz barulho Fiquem à vontade, que bacana Eu encontrei minha fortaleza Achou que ia ganhar face Veio elemento surpresa E por isso cê dá E daqui hoje não é sorrindo Porque nessa batalha Eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo Pra fora daqui Porque essa daí eu já previ Sem maldade, irmão Até esperei um ataque Mas foi em vão Sete anos que vai pra Mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Peguei essa tampa da água E calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador Não é o teatro da norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E com essa treta eu já tô pronto E pra você, magrão Cê sabe, não vai dar desconto Não é o teatro Só que que você tá panguando Cruel rimando Abraço, curtindo Espetáculo, começando Mas é por isso, mano Que nós tamo vivo Eu sou diretor E foi contra a regra Esse show não ser de improvício Por isso Por isso E ligado Nós mostra qual é o outro lado Aí vai do outro lado Nesse gingado Cê sabe que no fim das contas Eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista Sou ativista Não ligo para roteirista O seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que é a cena Sua fala cê tem esquecido Por isso, irmão Cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro Quem tá escrevendo de freestyle é Deus Zero de rima Muito chato ter escutado esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui E sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos A rima boa desses caras Nem na clandestina Papo reto Desse jeito já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei Eles querem para embaixo O embaixo é do pé Só que, pelo visto Lugar de verme é esse que é É, e hoje esses cavaços Vai sair Maluco pedaço em belé O maluco tá em pedaço Liga pute o fio Pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza Só que nem oito É em três Corto em dezesseis Pedaço com a katana do japonês Realmente vocês vai ver Que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow Ok Paro pra me respirar Se odiou minha referência Porque copiou Então Eu quero até saber Se pega a katana Hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que você não é indigente E saber que a minha escada Hoje tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com a katana e corto a cabeça da ida Irmão Você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar um nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que rime Pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro pro segundo Você é uma brava É, é realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai se apegado Entenda o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a prazer Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Resslogar D Todo dia eu assisto aqui, rapaz Todo dia eu assisto aqui, rapaz Todo dia eu assisto aqui, cara Resslogar D Deixa o like Bye E aí Deixa esse flow Deixa esse mano na cara do gol Você até tentou, eu até tentou e foi pom, 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 pom Pom, 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 pom Conta a bala, pom, 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 pom Se é ruim igual fala, pom, 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 pom Porque você tem pom, 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 pouca rima pra muita marra, nego Mestre de cerimônia, animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião, é uma assembleia Os cara ficou rimando, só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima, não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado Com bala, falou que vai me matar como um indigente Onde tá sua farda, eu não entendi o que você fala Você não vai arrumar nada, é impossível eu morrer indigente Todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF é o incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego a força, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro Mas nosso talento ele é inestimável Você se fudeu, faça o meu verso, eu tô junto com... Faça o meu verso, eu tô junto com Deus Eu não sei o que você faz o seu lado Fica se mal e não entendeu Compreendeu que você é falso Todo o espaço não entendeu Mano, é a primeira vez que eu tô vendo o MC que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando e o mano é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sem feio Esse daqui eu fanguei do Neo Me desculpa, mas já te matei Eu matei também, quando eu faço bem Pode dizer, eu tô de parabéns também Sabe que eu fanguei, mas eu arrependo também Que tem, tá vendo? Amigo, você é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat? Tenta fazer pra cê estava de novo Deixa eu ver, calma aí 15 3, 2, 1, 3 Agora tenta fazer as rimas que eu faço Que aí eu demonto que cê é capaz Cusão, da onde eu venho com o meu desempenho Você não é o tênis, me amarra o cadarço Fica pra baixo Ah, da hora legal, você é bom Tem caixa no beat Vai bonitinho junto com seu irmão Se fuder lá na parro Tá, é seu, fecha o wiki Tamanho não é documento Por isso a mim tem que aflige Hoje eu mudo a porrada o ditado O que vem de baixo o mano te atinge Eu sou o freguês do Neo Essa rima não foi rara Tem um irmão mano que te carrega Arrombado, toma vergonha na cara Os cara fala sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você parceiro, quando você vai fazer alguém de refém Seu refém, ou seu freguês é quem? Fala pra nós, você não rima bem Tira sua lupa, sua rima procura Porque eu vou querer aquilo tem Eu não preciso rima rápido Eles entendem tudo o que eu falo Você não tem precisão, irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então, você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu faço Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho procedente E quando eu rima eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou procurando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou batendo e você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada do Tomy Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cê tão entendendo Cê tão entendendo Como é que hoje eu tô sangais AEMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho Caralho Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim Ah, pelo amor de Deus Mas que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando um coro Calou só a boca encolhe o choro Mata ele, tio Mata ele Vem, rima Três, dois, um Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Há 11 anos Quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe Na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu garço é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós saímos campeão Faz muito barulho Que é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar o maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu soltar as tranças Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as tranças do rei careca Se soltar as suas tranças Cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Da o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4 a 0 Aiaiaiaia Escutar você rimando Sempre me dá sono E me dá tédio Só rimando é remédio Hoje minha rima é louca Viciante E te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima Parece que tão em coma Cê tá entendendo Que eu vou além Aí do preço É só rimar aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo Eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas tem parado corações Ah, por isso que eles estão dentro do hospital E é por isso que agora você vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vai ser nele Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo? É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos, aqui quatro professores Quatro professores, sem maldade a peste Hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu, animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu? Mas não conseguem entender Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada Quem pensar que sabe muito no final não sabe nada Só sei que nada sei, ideia burra Unica coisa que eu sei é que levou uma surra Então voltar pra casa, ô seu idiota Aqui já ganhou, pode mandar o próximo chacota Tem pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos, sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas, isso não é festa do pijama Realmente, isso não é festa do pijama E mano, todo dia, toda hora e semana Nós é as tartarugas e cê tá morto Porque hoje o show vai ser dentro do esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartarugas Eu sou o pior carrasco Mário Prozio mata tartaruga com seu próprio casco Nada a ver Essa rima fraca agora eu vou responder Ele é o Mário Vai pro calabonça Eu não sou a tartaruga do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem, vem, vem Yeah, yeah Vem geral na contagem família Vem, rima Mais em 3, 2, 1 Até porque esses três na minha frente Tão moscando é jogo de mar E hoje você vai pelo cano Até porque em jogo do Mário Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir três cogumelos Fez cogumelos Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja, eu sou imbatível Ei, que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Aê, esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira fora da jaula Mais um mano improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip-hop O lado A E o lado B Do hip-hop Aê Essa foi de vacilão Sem lado A Sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Wings Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Esse splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui muda o esquema Rafael Sua prepotência É seu maior problema Hã Maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou Wings Só porque eu vou Eles morrem de inveja Hã Ai carulho A barriga nunca vai gritar Se a gente tá na batalha Nós vai alimentar É que Você sabe que eu tô com corações O flow e o beat São minhas alimentações Foi o Detroit Que botou o meu manin No outdoor Quando não tinha Detroit Falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe Sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo Passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Tô, tão pó Yeah Uh Clique, clique Uma bala só Fui, gang, gang Cê sabe que esses caras Acaba só O meu piano tem uma tecla só Porque de vocês, mano Eu só sinto dó, dó, dó Dó, dó, dó Um que desmerece Um que foge O outro que não rima É que esses caras Sabe que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos no primeiro round Então porque agora eu tô curtando a nossa rima Porque agora eu te mostro Bando que você não terminou Sua próprio vez Que é o burique de assassina Pra você compreender Que eu chego batendo e mostro como Mas trabalho Porra, essa é nossa diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso sei gritar Ah, passou a baguia Não rimar Pode pá Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim Antes de eu te matar Porra Você arrancou o grito Foi com o quê? Fala, meu nome é JP Só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP Bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O seu azar Eu olhei com a sua cara Independente de rua Detroide Cê trap Santal Tu passa Risbarra Independente do que você fala Meu parceiro Eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroide Cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que aconteceu Segundo o round Não tô com o Detroide Ele olhou pro DJ E falou Cê me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio O barulho de uma sirene Nós amassamos em qualquer beat Nós amassamos em qualquer beat Nós amassamos em qualquer BPM Porque esses otários São uma beat Vocês sabem que cê treme Pode parar o beat Que acabou o tempo E esses caras ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com o beat Eu até a capela Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado Fuso pio alto Eu me destaco O seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto Sabe o que eu quero? Se eu vacilou Não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não vou botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP Fala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD Há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar, acabei de ir há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch Conta o dinheiro pro tiqueto Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch Pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usar a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito Itaú Já que seu pau É preto e grande Dobra ele pra trás Enfiando seu puro Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional Na minha frota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Eu sou forte pra fazer minha rima Eu, eu Encontrei meu norte E hoje eu vejo ele Com as mãos pra cima Eu sei Que você tem até o roteirista Que falaram Mas eu meto bala Você é o roteirista Que sabe a verdade Eu sou a criança Que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança Que mesmo com medo e ódio Ainda crê na esperança Sou inteligente E na sua frente Eu vejo o meio Eu sou o sentimental E o irreverente Então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha Você deu falha E no rima de verdade Você manda o dedo Eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde Na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista Sou eu mesmo Você é criança Por isso deu ânsia Caiu da balança Você passou veneno Sabe por que na batalha Meu mano Me apresenta Eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado Que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança Então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga Pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas E começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Você é porra nenhuma É por o ódio Da bandana vermelha Fala tartaruga Mas ele quer ser uma Não Sabe por que na batalha Você é chapo de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou freguês e tô no seu restaurante O palco que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato Disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato Realmente Sabe por que cê é um loque? Se é prato eu tô virado a paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma, não É Ragnarok e eu sou o Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loque Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse E o Salmo 91 nesse terceiro round Ai, 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 ai Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É a tartaruga mesmo Seu loque E a mais desacreditada Hoje é a mim Vepida Ragnarok Mas não precisa citar o nome De uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar Só faz o seu verso Mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos ganudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer O que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia De ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usa o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Black Panther, essa batalha não é nova Você perde pra mim desde o Ana Rosa Por isso que a situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas eu já matei o flow de Bumpep em 2020 Toda vez que você me trova, mano Você toma uma surra Para, Levinsky Você é fraco parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batendo, tá perdendo Tá batendo, tá perdendo Hoje você tá se fodendo No palco O leão sou eu Porque minha chupa tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando um Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar Tá suave, tá suave, tá suave, mano Ele quando rima Chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutem Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de Wakanda O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Malu que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe Ei porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não Você não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque você não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei do Speedflow Mas Tá ligado o Manuquim agora eu vou rimando O Dona e Su Que na batida pode ser a terceira Manuquim você que tá panguando Até porque Na minha frente você é menino Quer vir com o Speedflow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá ligado no meu Manuquim Eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se é levada Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente não é nada Tá feio Você botou seus drags pra jogo Mas se você tá achando que você ganha no play Couch E no no play você tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua rima na seca Não vai ganhar de nós depois dessa Por amor você vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistência Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas você sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada Ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha frente Agora você vai perder Muito obrigado mestre Por ter me ensinado Eu vou usar fé Eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos Tá brontando do lado Você de perola no seu pepoto Só que você é inteligente E essa porra é pirata do caribe Perola negra De almas Amar a sua frente Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas eu te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Você falou de pirata Seu flam é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou de maia E navego os sete mares É, entendeu que eu corto o peito Um canivete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça Vou pintar os sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um demente Me carangelo sua amiga Para sentimento E esse cara me controla propriamente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Eu sempre tento a banda rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o ded pra jogo Eu tirei o bucket E isso é incrível Eu só boto os ded pra jogo Quando a porra do meu oponente é de nível Bate bom, a bateria da norte São só dois trilhos do flow Mas calma que eu te ensinei Barreto e Dobré Eu faço aqui, você sabe, vou esclarecer Aham, sem maldade, você vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho, JP E no segundo lugar, Barreto e Dobré Barreto e Dobré Eles não ganham do Man of the crowd nunca É que você sabe que eles não pegam esse round Até porque o seu verso é fraude Percebam o fundo, só vocês que escrevem A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base e te brinca da frase O JP te detonou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro azul Igual meu cabelo é diferenciado Olha os cabelos Mas calma que vocês não batem de frente Nunca, eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente O black de fogo vai... Yo, yo 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 Ah, 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 ei Yo, yo, yo Crr, crr, crr Crr, crr Também tem bater de corte Mas, entendo como Otis famoso na noite Let you cry Você já sabe o que é o JP Jop Ele falou de parte de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, JP Vem aqui moleque que eu sou rei Você falou que tudo que sabe, mano Eu que te ensinei Ele ensina Tudo que sabe Pra mim sair do destroço Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar Até o que eu não posso Isso é amizade de verdade Eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não colho Eu não vai ver sua cara Sabe por que eu faço a levada? Você tá ligada aqui, me elevada? Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Paz, ah Sabe de nada que eu já sou baixo Que o bitch te bate Tipo o frecote da gringa Tipo o bitch ouça mais Calma que agora já acabou Você já sabe que é sem conflito Oh Gente, se eu sou bom no flow Reclama com o DJ Mas não comigo Quem me tirou da jaula Como uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta Mas quem vai virar o moço? Eu falei que era bitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Ah, 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 ah 3, 2, 1 Tô dopando, tô dopando Na sua cara Eu tô chutando Siqueira a mente Sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzileira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu? Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te huminei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quebro na minha palma Você faz um pão Você trinta em baladinha E a rima é música Eu canso em sala de aula Você já sabe claro Que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu sou um faletal E que foi o que eu faço Os raios é natural É pra combinar com a moral Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena em toque de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Você faz cara de susto Quando eu rio Não Eu não faço cara de susto Quando eu rio Mas você já sabe Que eu tô sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato nossa cara Tipo mano Uma bomba que é de gás Então Não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você Pedir o terceiro Que esse é mais Eu pedi o terceiro Pra você tomar um coro E você entender Que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rima Eu sou quatro braços Tipo couro Arranco a cabeça E passo por cima Igual três Pra mim você é fraco Você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos Foi além Você fala que quando eu rimo Você inspira Acumula esse ódio De volta a semana que vem Não 3, 2, 1 Rima Você pode ser o coro Só que você cama Sinceramente pai a rima Você nunca cura Você pode ser o coro Eu sou quatro braços Sou bem dez Mas você é o coro Mas eu tô rimando Não segura Então Sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai Você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer Na semana que vem Mas se for desafio Eu vou te chamar Se for fugão Na tela da noite Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é mais que começa Já que vocês tem medo De dar a cara a tapa Tá tranquilo Eu vou doar aqui Eu não me dar sítio no mapa Você me encara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolvem desfavir a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Cês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rima Que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestylismo De vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo agora Que cê não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Segundo tá no chão Acha que é bom Cê é bolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy É cabeça de máscara Eu te masco Cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima É encaminha Porque na parte Vocês não é bomba Na minha frente Cês tá só biripinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando Meu verso e o responsa Certeza que eu vou Mandando a contenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque Eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Putem falou que nós é birimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entenderam Vocês querem expor O ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biripinha Soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vêm falar Que nós é birimbinha Você tá mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha É isso rapaziada Foram exatamente 45 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Obrigado por assistir o vídeo Até o final Tamo junto É nóis Falou